Pra cima, meus amigos. O ontem já foi, Cacerato. Pode vir com qualquer mapa, amigão. Vamos jogar B e você? A gente tem que estar forte o suficiente pra poder apanhar de novo, mano. O manguinho tá aqui, né, pai? Que, Fale? Que isso? Não, é isso. B, B, B. Eu e você, B. A gente só joga sério, viu, mano? Eu e o Caessa, a gente fez um pacto. Você joga na live muito sério, mano. É, ó, agora. A gente quer que vocês aprendam alguma coisa com a gente, velho. Que não seja muito bem o que a gente apresentou ontem, né? Ah, pra ensinar outra coisa. Vou fazer stream até umas 8, meu parceiro. Agora são 6 e 20. Ah, vai lá, meu pôr-do-sol, mano. Tranquilo, né? Vai lá, pô. Vai lá, pensa um pouco na vida, mano. Vai tranquilo, vocês. Passem lá, mano. A gente ia trabalhando aqui, mano. Tá bom, vai, tá bom. Não, vai lá, pô. Vocês merecem, pô. Jugaram pra caralho ontem. Tá bom, vai. A cara é troca. A cara é troca. Não, vocês merecem, pô. Que isso? Oh, tiro uma self com o sol lá, mano. E aí E aí E aí E aí Tchau.